Não é segredo que eu adoro super-heróis, e com Marvel e DC disputando as bilheterias, temos uma infinidade de opções hoje em dia. Estamos realmente bem servidos. Então com o Easy Man, decidi fazer algo diferente. Apresentar as melhores cenas de super-heróis no cinema. Nesta cena, Wade Wilson exibe as suas habilidades excepcionais com espadas. Ele se encontra em confronto armado em um corredor estreito, onde soldados disparam inúmeras balas contra ele. Com reflexos sobre-humano e destreza impressionante, ele usa suas espadas para desviar e cortar as balas que vêem em sua direção. Embora essa versão de Deadpool não tenha agradado aos fãs pela falta de fidelidade ao personagem original, a cena em si é frequentemente lembrada por sua coreografia e seus efeitos visuais. Mas e você também gostou dessa cena em X-Men Origins Wolverine? Onde Wade corta balas ao meio com suas espadas? O Homem-Aranha no Aranha Verso não é apenas um filme. É uma obra-prima cinematográfica. Redefine o gênero de animação e estabelece um novo padrão para os filmes de super-heróis. Desde o primeiro quadro até os créditos finais, o filme é uma explosão visual e emocional que prende a atenção do espectador e o transporta para um universo vibrante e inovador. Cada framing é uma obra de arte repleta de detalhes e cores saturadas. Capturam a essência dos quadrinhos de uma maneira nunca vista antes. A direção de arte e o design dos personagens são excepcionais, trazendo uma diversidade de estilos que refletem os diferentes universos do Homem-Aranha. A cena em que Miles Morales descobre e abraça seus poderes pela primeira vez é particularmente emocionante. Cheia de energia e um senso de descobertas que é incrível. Essa cena de X-Men 2 é nada menos que um espetáculo visual e uma das mais memoráveis da história dos filmes dos super-heróis. Desde o momento em que Noturno se infiltra na Casa Branca, os espectadores são levados a uma montanha-russa de ação frenética, usando suas habilidades de teletransporte de forma magistral. Ele transforma os corredores da sede do poder americano em seu playground pessoal, desaparecendo e reaparecendo em nuvens de fumaça, enquanto derruba guardas com uma precisão acrobática, que é simplesmente hipnotizante. O que torna essa cena tão eletrizante é a perfeita combinação de coreografia, efeitos especiais e uma trilha sonora pulsante, que eleva a tensão a cada segundo. Noturno não é apenas um combatente formidável, ele é um dançarino no campo de batalha, movendo-se com uma graça letal. A câmera captura cada movimento com ângulos dinâmicos, mergulhando e girando junto com ele, criando uma experiência imersiva que faz com que você sinta cada golpe e cada teletransporte. No clássico Superman, o filme, de 1978, uma das cenas mais memoráveis e emocionantes ocorre quando Superman volta no tempo para salvar Lois Lane. Após um terremoto devastador causado pelo vilão Lex Luthor, Superman chega tarde demais para salvar Lois, que fica presa e sufocada em seu carro pelos destroços. O desespero nos olhos de Superman ao encontrar o corpo inerte de Lois é um momento de pura agonia e tristeza. Determinado a reverter essa tragédia, Superman decide desafiar as leis da física e do tempo. Ele voa rapidamente ao redor da Terra, acelerando até uma velocidade incrível, que faz o planeta começar a girar ao contrário. Essa ousada manobra resulta na inversão do tempo, desfazendo os desastres causados pelo terremoto. Quando o tempo retrocede o suficiente, Superman retorna para encontrar Lois viva e ilesa, sem lembrança do que havia acontecido. Essa cena não só sublinha a capacidade de Superman em realizar o impossível, mas também solidifica Superman, o filme, como um marco emocional e icônico na história dos filmes de super-heróis. Thor finalmente assumiu todo o seu potencial, e a cena foi simplesmente de tirar o fôlego. Quando ele liberou uma explosão de raios, a energia foi tão intensa que parecia que o céu estava desabando. Mas ele não parou por aí. Com uma fúria divina, ele avançou sobre o exército de Hela. Seus golpes emanando eletricidade pura, que derrubava os inimigos um por um, transformando o campo de batalha em um espetáculo de luz e poder. Thor com os olhos brilhando de eletricidade. Cada movimento seu é acompanhado por raios e trovões. Enquanto ele destrói os inimigos com uma força avassaladora. Essa cena se destaca como uma das melhores do cinema de super-heróis. A combinação de efeitos visuais deslumbrantes, a trilha sonora icônica, cria um momento verdadeiramente épico. A cena inicial do filme Deadpool é uma das mais incríveis eletrizantes do cinema de super-heróis. Logo de cara, somos jogados a uma sequência de ação incrivelmente coreografada, cheia de humor e violência estilizada, que definem o tom do filme. Em meio ao caos de uma perseguição de carros, Deadpool mostra toda a sua habilidade e irreverência ao enfrentar um grupo de capangas em uma rodovia movimentada. Enquanto os carros colidem e capotam em câmera lenta, Deadpool salta, dispara e corta seus inimigos com precisão letal. Tudo isso enquanto solta suas piadas sarcásticas e quebra a quarta parede. A combinação de ação intensa e humor afiado torna essa cena absolutamente cativante. Essa mistura de comédia e violência não convencional estabelece imediatamente o que esperar do filme. Uma aventura cheia de ação, risadas e momentos insanos que desafiam as convenções do gênero de super-heróis. A cena da luta entre Superman e Lobo da Estepe é simplesmente espetacular. É mesmo, né? E repleta de momentos empolgantes que deixam os fãs arrepiados. Após ser trazido de volta à vida, Superman chega ao campo de batalha no clímax do filme. Com uma entrada triunfal, Superman surge no exato momento em que o Lobo da Estepe iria esmagar-se Borger. com o seu machado. Demonstrando a sua superioridade, Superman bloqueia o golpe do Lobo da Estepe com uma calma impressionante. É um momento de pura confiança e força que estabelece a superioridade do Homem de Aço. A luta que se segue é uma exibição de poder absoluto. Superman, com a sua força incomparável e velocidade incrível, praticamente domina o Lobo da Estepe. Ele desfere uma série de golpes devastadores, usando a sua visão de calor para destruir a armadura do vilão e suas habilidades de voo para desorientar e esmagar o Lobo da Estepe do chão. Cada soco é acompanhado por explosões, energias e faíscas, tornando a cena visualmente mais deslumbrante. A luta de Horshack na prisão em Watchmen é um verdadeiro espetáculo de brutalidade e inteligência estratégica. Quando os prisioneiros tentam se vingar, eles não fazem ideia do que está por vir. Horshack está pronto para mostrar por que é um dos vigilantes mais temidos. Certamente que sim. A cena começa na cozinha da prisão. Cercado por prisioneiros furiosos, Horshack não perde tempo. Ele pega um recipiente de óleo fervente e joga no rosto de um agressor, causando um caos instantâneo. Ele derruba prisioneiros com uma combinação de força bruta e habilidades táticas, mostrando por que ninguém deve subestimá-lo. Mesmo em desvantagem numérica, ele enfrenta cada adversário com uma charocidade implacável. Quando um grupo tenta embuscá-lo, ele rapidamente vira o jogo, utilizando o ambiente a seu favor e transformando qualquer objeto em uma arma letal. A cena termina com Horshack triunfante, deixando um rastro de inimigos derrotados. A cena termina com Horshack triunfante, e aí a cena termina com Horshack triunfante, e aí a cena termina com Horshack triunfante.